Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Então você tem que lembrar de isso, tá ligado, meu parceiro? Então vira freguês Na verdade, mano, pode chegar, passa um mês, só que cada um do teu tempo, tua vez A vez de cada um deles, mano, e o bagulho é louco, nessa escala eu tô subindo Cê sabe quem não é visto, não é lembrado, hoje em dia eles filmam Eu sou do tempo de quem não é escutado, não é ouvido Tô melhor do tempo aí Passa na tua mente e no teu ofício Você não consegue manter tua mente presente Mas o hip hop é disso, tudo de fase, tudo de subescada Sabe, mano, que eu faço hip hop e não ligo o putão ou para a escala Cê é um oitavo ou uma oitava Só que eu rimo nessa quarta-feira Sabe, parceiro, que seca a poeira Se você masca, cê leva poeira Na verdade, mano, tem que fazer isso Porque a vida é sempre certeira E se você não tem jogo de cintura Se prepara que vem a rasteira Eu tenho mais do que o jogo de cintura Eu tenho a benção desde que eu saí da minha casa E, mano, o hip hop é muito mais que ter postura Depois que eu criei ele, mano, eu ganhei asa E não adianta, não é Red Bull, mano Eu vim lá pela sul pra fazer isso na norte No meio, mano, conta com a trote Eu conto com rima de frio, vários conto com suporte E já se pode Se a vida é louca de verdade Cê vem pra fazer aquilo que cê quer O que cê pode às vezes é bom Mas cê sabe, né, cuzão Mas é grande e nem sempre vai dar pé Então cê tem que saber até onde cê vai Porque eu tô nessa responsa Eu quero sua zonça Faço a minha, se cê é, você responda Venho nadar, mas eu sou a maior da zonda Yeah, só que cê é um improvisado Maior da zonda, tô meu capote Porque eu nunca choro no tempo do errado Deixa o like, se inscreva no canal Tive sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Ai, você pensa muito no flow É a visão, tá descalço igual o marechal Pra que ter flow se não tem formação? Tem formação Sabe, mano, que a vida é uma moção Tudo aquilo que é de vivência É aquilo que eu transpareço na ação Você tem que entender, então calma Para o que eu faço, essa porra de pi Isso é rap, isso não é trap Eu planto as vivências do que eu vivi Cê entendeu? Eles ouviram, mas agora você já tá bem ligado Não vai ter história, não vai ter legado Depois que eu cheguei, você foi eliminado Cê tá ligado Segura bem que a sequência é essa O hip hop é bom, nóis não chega e atravessa Se eu chego, cê morre e acaba sua festa Eu sei que você, moleque, é bom Você amassa nesse versado Você vem e demonstra o teu dom Sei que cê é bom nesse improvisado Mas não importa, parceiro Se você falar, mano, que tu chegar no meu estado Antes de tu chegar, eu já perdi Antes de tu chegar, eu já era qualificado 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 com a derrota, mano, então você é experiente Cê tentou várias vezes e não conseguiu Então na semana que vem, meu parceiro tente novamente O que é o bagulho? É freestyle Faça isso valente, cê tá ligado Que é o salve, cuzão, eu não vim pra perder viagem Grinho, mano, chegou tranquilão com as ideias Eu sou mestre de cerimônia Não tô loucão de amônia Minha sociedade é anônima Tranquilo que eu faço hip hop, vou te mostrando aqui na improvisada Maru que ele nunca vai estar dando de amônia Caramba, no QG tá na minha casa Tá fumando em toda a brava Eu sou MC Semana que vem se fala Eu tô em São Paulo, aqui eu apertei a brava Quero ver se lá tu vai retribuir Pode pá, com certeza, mano, eu vou chegar e retribuir Porque você apertou a brava, eu mesmo vi Só que nesse corre eu não te vi Eu que fui buscar lá no Tuiuti pra nós defumar E eu fiz isso aí E ainda tive que te xabar e bolar Atender pra passar pra você Tem dinheiro pra comprar, é fácil Fazer corre é outros 500, cê quer que eu faça por você? Vai! Vai! Eima de três, dois, um, dos мол departmental! Que tal? Só que cê falou que fez o corre o QB, corre no V diplom tabê por aqui eu provo que cê é um cuzão. Olha, tá jogando na minha cara que cê foi buscar uma vez foi eu que te merciliei no caminho da missão. Reb pumping hip hop por aqui, meu mano, eu salgo hip hop. Na verdade, cê pediu pra eu ir contigo. Falou, pô, eu nunca vi no Rio, será que vão bater neurose? Graças a Deus, não bateram neurose Eu busquei meu bagulho, fiquei tranquilão Ainda passei lá na Deg e busquei uma dose Só que você foi lá, o bagulho é louco E eu sei bem qual que era do caminho Você me levou lá e não tinha ninguém pra servir Na alta eu fui no corre, mas eu fui sozinho É sério, eu faço hip hop? É sério, por aqui, meu mano, a vizinhança, amiga Eu broto e eu sou a cria, já brotei há tanto tempo Você brotou, falou, pô, como faz pra pegar servida? Você falou, pô, os caras da viqueira é mó vacilão Quando vai lá eles nunca me dão moral E quando você vai, os caras jogarem a carga na tua mão É só um sobreviveu, mas vou ver se fudeu Meu verso não é ibope Hoje meu parceiro não me apretiu, morreu Mas nenhum sobreviveu, quem vive é o hip hop Você toma, toma nessa cara, se prepara Hoje o magrão já vai pra vala Porque meu mano pega, te salva Porque eu tô te fazendo assalto, mão letrada E nem tô de balaclava, mas pega Hoje meu parceiro eu tô de moto Tô te atropelando, nunca tô perdendo o foco Eu falei, meu mano, que eu tô de balaclava Porque sabe que cria, nunca que faz coisa pra foto Você toma, cima na sua cara Zé, você tá embaixo do pé Então pega, vai pro poço, pede ajuda pra Samara Vai ver se ela te ajuda a ficar de pé Quatro versos de todas as referências que eu vi Toda minha vida Eu sei qual é que é, mas vou seguindo Mano, agora acabo com a sua Em cima da batida Você vem falando que você tá de moto Mas a vida é louca É um jogo, cuzão, não confundi ela com a loto Você faz seus votos Eu já tenho um número aqui, já tô marcado Azarado, tá jogando baga louca, eu manter o foco Faça o que eu posso, não bago Cê tá ciente que não é bem eu pra matar Não tem como você binto muito ar A Samara tá gritando por ajuda Você vai lá ajudar? Então pega só o seu voto Mas caprichar faz um voto, não capricho Na verdade que se foda, só voto na loto Eu tô contra o sistema, só jogo o jogo do bicho Você toma que... Você toma que eu conquisto meu tesouro Sabe hip hop, hoje tô jogando ouro Se é jogo do bicho, hoje você vai perder na final Então deu muito azar quem jogou no touro Nada bem aquilo que cê fala mano, porque eu montei meu compromisso Você fala que é quebrada, que é pagar de jogo do bicho Mas eu já vi toda a cartela e lá não tem nobidubi Shih Tzu Que é esse animal que você é Então não tem nem como cê jogar Mete o louco cê ganhar Vai ser zebra, porque mano com certeza é um animal que não vira o catalogar Tá ligado que cê rima é o magrão Porque ele vai, ele não para Ele faz o verso agora Vai, não vai, não vai, não vai Ei, cala a boca meu Aí mais eu voto aí mano, eu não vim pagar madeira Mas aí é meu mano, tá ligado que eu vou fazer o verso que é sempre na sessão Tô imitando o magrão, papestito, então o teu prêmio de consolação Vai ser um chito de requeijão Poderia ser e talvez seria bom Mas tá vendo meu parceiro Você precisou me imitar pra ganhar um grito Mas você é moleque que eu sei que tem um dom Então seja fazendo a sua do começo até o final Que se não eu te mando lá pra São Réu Eu faço aquilo que você quiser Mas a rima é boa pai, rima como o Samuel Então eu vou pra São Réu Só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste porque não te levaram pra São Réu Só levaram a Leves que o Nel E tu fica com certeza Sabe que eu gosto de instrumental Mas na verdade tu é merda na moral Então acho teu lugar nem na batalha, imagina Ae, ainda não fui lá, mas se o convite chegar Com certeza eu vou lá e represento Você mora por lá, tiveram que chamar alguém daqui Pra poder ter uns MC lá com argumento Então fica tranquilão, parceiro Por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamarem eles vão querer rima boa improvisada Eu tô presente, a passagem é paga E ae, na moral só um minuto de silêncio Pra terminar a final, logo menos vão embora Por enquanto vocês veem Quem que foi original Quem me imitou na final Mas não ficou tão da hora Siga tranquilão Mostra qual que é da situação Estamos com a ver com os versos de verdade Os primeiros quatro versos que cê manda Eu já ouvi os últimos quatro Desperdiço de verdade Mano, toma que nós segue sem maldade Você é moleque bom Eles tão vendo seu esforço Só que chega aqui que o bagulho é coliseu É pra gladiador se mostra a foto seu pescoço Vou fazendo frio Você se fudeu Sabe eu vou sentir Você se perdeu Você quer falar que os quatro versos cê ouviu Os quatro versos cê ouviu E nenhum cê respondeu Então é melhor você baixar sua bola Tu sabe eu faço o verso improvisado Esse é o magrão Ele é a gladiador Ele chega na final Tá com o peito estufado Agora né Você mano Você quer vaga Você se preocupa Se a passagem é paga Então calma aí Que eu faço pra falar Vou chutar a tua bunda Amanhã ta guarda lá Nada a ver o que você já fala Meu parceiro não tem como mano Venho tranquilão nessa batida Você tá falando sobre a passagem paga Mas qual que é da vida Eu mantenho a cabeça erguida E você falando sobre as rimas Que eu não respondi nenhuma Todas elas, meu Foram respondidas Foi a da Samara Foi sobre a moto Ou qual das outras seis Que foi tudo repetida Não, não Escolheu aquela mano Que eu te botei no alvoroço Você quer rimar Que a passagem paga Tô aqui te batendo E ela sai do meu bolso A minha passagem Sabe sem bagagem Quando eu vou fazendo a sessão É que eu abri o bolso Pra pegar a minha passagem E do lado dela Ali tava o meu mano magrão Então você logo Assou sua chave Pega ela daí Tenta abrir sua mente Se cê não fizer isso A gente abre Com um freestyle bem diferente Daqueles que cê viu recentemente Mano Pega a visão Que eu não tô nem aí Se eles pagar ou não pagar Eu quero ver só o convite Porque em qualquer lugar Que eu chegar RJ ou BH Bota a cara pra ser campeão Não visse Não importa Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Apoie pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs em um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis, RimaSoloHD aqui.